Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em entrevista para o programa Lagoa Meio Dia desta sexta-feira, webespectadores relataram suas opiniões sobre as principais dificuldades que os trabalhadores enfrentam. Música Como sindicalista, você conhece bem essa realidade do trabalhador. Nós agora na terça-feira, dia 1º de maio, teremos o Dia do Trabalhador. Quais são as principais dificuldades no teu entender hoje da classe trabalhadora no Brasil? Acredito que o que poderia simbolizar o 1º de maio seria um grande ato de luto, né? Em prol da reforma trabalhista, do meio que foi tratado e o jeito que jogaram os direitos, rasgaram a CLT, né cara? Então, bem complicado, podia fazer um movimento nesse sentido. Sem contar, mas juntando a isso, tem também o que fizeram com os sindicatos, que é aquela contribuição sindical, que é compulsória, é obrigatória, mas regido por empresários, né? Então, os próprios prefeitos, os DPM, tudo fizeram, criaram um documento individual, coisa que não existe nem na reforma da trabalhista, não existe essa regra. Criaram isso e estão empurrando com a barriga. Os sindicatos ficaram aleijados, alijados, né? Fora do dinheiro que eles contavam sempre, né? Para fortalecer as entidades cada vez mais. Então, mas tudo é reflexo do que está aí, né cara? É um país que tem políticos mais na ideia de politiqueiros, trabalhando lá e tratando entre eles, cuidando do próprio umbigo, dividindo cargos, ninguém está preocupado com ideologia, coisa não, falam em quem já morreu como Brizola. O próprio Lula está aí, o pessoal resgata, mas se o Temer hoje está lá, tem a ver com Dilma e Lula, né? Porque quem criou o Temer foi eles, quando fizeram aquela coligação. Então, é uma coisa muito complicada. E o que realmente pesa é que a gente não tem educação, por mais que se fale que a educação é um modelo no Brasil, a gente não tem educação. E só a verdadeira educação, o conhecimento, vai te dar o poder de decidir pelas coisas melhores. Tu tendo educação, formação, tu tem um bom emprego, tu pode ter o teu plano de saúde, porque outra coisa que estão agora, e provavelmente vão terminar com ele também, que é o programa do SUS, né? Porque se tu for olhar hoje, os grandes deputados, federais, os próprios senadores que estão lá, tudo é da classe patronal, né? Todos são patrões. Então, dificilmente eles vão pensar no servidor, no trabalhador brasileiro. O salário mínimo hoje, ele é um salário justo? De maneira nenhuma, né? Se tu for comparar entre o cara que trabalha, para ganhar um salário mínimo, com os próprios políticos que ganham horrores, né? E é os que menos trabalham, então por aí só, tu já vê que está muito errado, né? Mas hoje, por exemplo, para te ter uma condição de vida tranquila no Brasil, nos valores de hoje, para se falar num salário mínimo real, eu, sinceramente, não menos que 3 mil reais para manter estudo, manter plano de saúde e tudo mais, porque a gente sabe que escolas públicas e o próprio SUS não tem condições. E o trabalhador, como o trabalhador da prefeitura, que tu representa quanto sindicalista, né? E o trabalhador público hoje, o servidor público, ele se enquadra nos mesmos problemas do trabalhador hoje, da iniciativa privada? Ou é pior a exploração? Mesma situação e um pouco é culpa do próprio servidor, que termina trocando muitas ideias, às vezes por UFG, por horas extras, e na hora de fazer, então, realmente o levantamento, para que todos ganhem, para que seja um crescimento para toda a categoria, você consegue juntar uma minoria, aqueles que estão mais realmente precisados, né? Porque se tu for avaliar aí na última eleição municipal, quem elegeu o prefeito atual foi a máquina pública, que é o servidor, os CCs, os credenciados, aqueles que têm horas extras carimbadas, infelizmente é isso. Mas a ideia é que a cultura não se muda de um ano para o outro, né? Mas que o povo vá devagarinho aí aprendendo para mudar de verdade aí essa realidade brasileira e municipal e estadual. Ah, o maior problema mesmo eu acho que é a saúde, né? Que todo mundo, todo trabalhador, parece que está sempre desgastado da correria do dia a dia, eu acho que ainda o maior problema é o estudo e a saúde. Uma, que o estudo está muito atrasado, né? E a saúde também muito, muito mesmo. A questão salarial, você acha que os trabalhadores hoje, nas diversas profissões que existem, são bem remunerados ou precisariam receber mais? O salário mínimo hoje dá para viver? Ou precisaria nós termos uma economia mais forte para poder ter mais salários? Eu acho que a gente, eu acho que o salário mínimo está muito abaixo do esperado, né? Até mesmo que a gente nota muito que quando tem que subir salário mínimo é um tanto por cento, quando tem que subir salários grandes é bem maior do que o salário mínimo. E aí todo mundo comenta e fala que é o salário que não pode subir tanto, porque aí dá problema no Brasil. É, enfrenta tudo. Hoje não tem mais condições para nada o trabalhador. O senhor acha o salário mínimo justo ou ele é muito pouco para a pessoa sustentar uma fábrica? Ele teria que ter uns 3 mil, por exemplo. E olhe lá ainda. O senhor acha que os políticos olham pouco para os trabalhadores? Sem dúvida. Isso aí é óbvio. As dificuldades do trabalhador no Brasil, ele é muito mal remunerado, salário mínimo, quem é trabalhador, né? Salário mínimo. E a oportunidade de emprego está muito difícil, porque não existe investimento na cidade. Tanto é as construções civis aí, que é o que impulsiona mais ou menos as cidades, né? Hoje não se vê nada, né? Então está muito difícil para todo mundo, né? Está desempregado? Estou desempregado. Eu trabalho com pinturas e tudo e está muito difícil, está muito complicado a situação nossa aí. Tudo é um conjunto, né? Eu acho que os grandes empresários também não conseguem, porque não vejo perspectiva no governo de melhoras de investimento, taxa de juros, essas coisas que impulsionam a economia. Então está difícil para todo mundo. Estoura no mais fraco é o pior, né? O que é o pobre mesmo, o que é o trabalhador mesmo, civil e tudo aí. Está muito, muito difícil, né? Salário mínimo, ele é o suficiente para sustentar uma família? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, sabe que impostos é tudo, né? É muito caro, água, luz, tudo, alimentação, muito difícil, aluguel, tudo complicado, né? Bem complicado mesmo. Então, na realidade, é difícil para todo mundo, né? A gente sabe, para quem está com serviço fixo já não é fácil, para quem está desempregado é muito mais complicado. Principalmente o desemprego, né? A formação de trabalho também. O senhor acha que o salário mínimo é justo, dá para sustentar uma família? Não, não é justo. É muito pouco. Os governos têm ajudado os trabalhadores? Sim. Mas é muita coisa, muito problema, tudo junto, né? O país está passando uma situação muito dificílima. Hoje em dia, eu mesmo trabalho, não tenho INSS, né? Não desconto, né? Não contribuo. Já faz um bom tempo que eu trabalho nesse ramo. E não tem INSS, né? Falta o governo revisar isso aí. Não só revisar aqueles que já estão aposentados, mas sim aqueles que estão trabalhando e precisam. Dá mais em cima desse. No teu entender, o salário mínimo hoje, dá para sustentar uma família ou o salário mínimo precisava ser maior? Ah, tinha que ser maior. O meu salário ultrapassa o mínimo. E não dá, né? Com relação ao trabalhador, os governos acabam ajudando ou atrapalham a vida do trabalhador? Atrapalham, né? Eu acho que isso aí deveria ser mais com o governo municipal e não esperar só pelo estado e o federal. A dificuldade que eles encontram é... Não tem muita alternativa de serviço, tem que ter... Para varrer uma rua tem que ter segundo grau completo, né? Tem que ter curso. Hoje para tudo, para trabalhar, tem que ter curso. Se não tiver curso, não consegue trabalhar. Essa é uma dificuldade. A dificuldade que nós temos. Aí tem que trabalhar na roça, na agricultura. Aí se vai trabalhar de carteira assinada, não consegue. Se não tiver primeiro, segundo grau completo, aí é complicado por causa disso. O teu entender, o salário mínimo hoje dá para sustentar uma família ou ele é muito pouco? Dá para sustentar, mas só ele consegue te manter. Mas se for com negócio de comida, coisa assim, tu consegue te manter. Água, luz. Mas se for te comprar uma roupa, coisa e tal, já não consegue, já não sobe. Ué, que o trabalhador, eu acho que em geral, estão todos ralados. Porque esse governo atual que nós temos só quer tirar o trabalhador. Tira os direitos que nós temos, que é pouco. Está tirando. Daqui a uns tempos, eu acho que nós vamos trabalhar da graça. Que é um absurdo o troço. O salário não aumenta nunca, as coisas aumentando sempre, sempre, sempre. Eu acho que se não mudar o troço, tudo isso é que vai ser de nós. E tu acha que o salário mínimo hoje dá para sustentar uma família? Ou precisaria ser maior o valor do salário mínimo? O salário mínimo hoje, para o meu ver, para te viver mais ou menos, tinha que ser no mínimo de 1.500. Tu não consegue sustentar, tu vai apagar uma luz hoje, é um absurdo. Para apagar água, é um absurdo. É um banho da paz. E tem dificuldade, né? E tem dificuldade. De tudo quanto é jeito, tem dificuldade. Porque o sujeito quer trabalhar, exige 50 coisas e tal. E eles acabam sem trabalho, sem nada, entendeu? Então, a gente está vendo todo dia aí, é um pavor isso aí, cara. Os políticos, os governos, eles mais ajudam ou atrapalham os trabalhadores? Se os maiores ladrões que tem dentro do país, eu sou um político. Não leva mal, entendeu? Se eu ser franco assim, mas é... Tu não vê um cara... Eu vou te contar uma coisa, eu tenho que votar para presidente, tá? Eu não tenho como escolher um cara para votar para presidente. Agora, por exemplo, aqui em Tapa, se eu for votar para vereador, eu conheço todo mundo, entendeu? Agora, como é que eu vou conhecer aquela gente lá de cima? Quem é que eu vou acreditar? O salário mínimo hoje daria para sustentar uma família ou é muito pouco? Pouco demais, né, cara? Tá louco, é pouco demais. Mil reais, uma família aí que... Tu quer ver uma família pobre aí, não baixa de quatro, três, quatro filhos, né? Como é que vai sustentar? Água, luz e tal. De repente, tem um monte de coisa ali. Não tem serviço. E os que podem estão embolsando. Esses grandão, esses deputados, vereadores, não se interessam em fazer nada pelos pobres. Só querem saber de encher o bolso deles. E o que o cara vai esperar? Vamos ver uma melhora agora, as próximas eleições. Vamos escolher um cara bom para botar lá para ver se resolve quem vai. Salário mínimo hoje, ele é suficiente, no seu entender, para sustentar uma família? Não, não. Salário mínimo é coisinha, né? Mas a pessoa tem que se aguentar com aquilo ali. Para sustentar uma família, para viver, qual o valor que deveria ser o salário mínimo? O salário mínimo, o mínimo, podia ser... 1.500, 1.800, por aí, a 2.000. Para quebrar o galho da pobreza, senão está bravo. 1.500, 1.100, por aí, o valor da pobreza, senão está свободando. Obrigado.